E ainda sobre veículos elétricos, essa é para quem gosta de tecnologia e de se manter em forma. A Porsche lançou duas novas e-bikes no mercado, tudo para aproveitar a estreia do novo SUV elétrico da marca, o Taycan Cross Turismo. A parte ruim da novidade, adivinhe, é o preço. Beijo. Durante a apresentação do Porsche Taycan Cross Turismo, a montadora alemã mostrou as novas e-bikes, estrategicamente colocadas em um rack na traseira do veículo. Uma tem pegada mais off-road e a outra para uso em ruas e estradas. As duas são equipadas com motores Shimano, quadro de fibra de carbono e suspensão completa, além de freios a disco hidráulicos. A versão Sport, que é o modelo top de linha, pesa em torno de 22 quilos. O que chama a atenção é o preço. Infelizmente, essas bikes não são para qualquer um. Os modelos custam de 8.500 a mais de 10 mil dólares, ou mais de 60 mil reais. E, claro, isso sem contar eventuais impostos, caso elas venham a ser comercializadas no Brasil. E o TikTok dá mais um passo na tentativa de desbancar o Instagram, como a maior rede social do mundo. A plataforma lançou o recurso de perguntas e respostas para aumentar a interação entre os usuários. E a gente acompanha essa disputa de perto. Veja. A batalha entre o TikTok e o Instagram pelo lugar mais alto no pódio de principal mídia social do mundo continua. Dessa vez, foi a rede chinesa que decidiu copiar a concorrência e oferece agora o TikTok Q&A. O recurso de perguntas e respostas é muito parecido com o que já é visto nos stories da rede de Mark Zuckerberg. A novidade permite que os usuários enviem perguntas por meio de uma caixa de interação. A ideia é que a interação seja mais eficaz que os comentários. O TikTok ainda declarou que o objetivo é facilitar a vida dos criadores na hora de encontrar e responder perguntas. Além disso, os usuários também podem enviar perguntas em vídeo. Para ter acesso às novidades, é só atualizar o aplicativo. E os jogadores do game Diablo 2 Resurrected agora podem manter as fases já conquistadas nas versões anteriores. Mas atenção, essa portabilidade não é para todo mundo não. Veja o motivo. Anunciado há algumas semanas, o game Diablo 2 Resurrected teve mais uma novidade interessante divulgada nesta sexta-feira. O remake de um dos maiores sucessos da Blizzard Entertainment terá suporte aos saves da versão antiga, lançada há 21 anos. Mas há uma ressalva nessa boa notícia. Como o jogo original foi lançado apenas para PC, somente os usuários dessa plataforma poderão aproveitar o benefício. Jogadores das versões de Diablo 2 Resurrected para consoles, por exemplo, não têm a portabilidade. Diablo 2 Resurrected será lançado neste ano para Windows, Xbox Series X e S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Uma versão alfa do jogo já está sendo testada pela Blizzard. E interessados podem se inscrever para experimentá-la em Diablo.com.